Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, pedindo chuva, é mais uma historinha lá da minha cidade que eu quero contar hoje aqui. Eu tinha uma tia chamada Maria Angélica e ela me contava muitas histórias e ela contava que nos idos ali nos anos de 1960, lá na nossa cidadezinha de Patamuté, no sertão da Bahia, ela contou alguns anos com a presença de um grande padre por nome Padre José. O Padre José era um verdadeiro líder, muito carismático, porque ele conseguia conquistar o coração de todos pela sua nobreza, pela sua humanidade, pela sua fraternidade e por entender a saga daquele povo simples, o povo religioso. Então ele era um verdadeiro pastor de almas, como se diz dos líderes religiosos, mas ao mesmo tempo assumia o papel de conselheiro, de orientador e até de educador também. Pois bem, mais uma vez aquele distrito passava por uma seca extrema, como acontece muito no sertão nordestino. Em uma comissão de moradores solicitou ao Padre José que autorizasse eles a fazer uma procissão em louvor a São José para rogarem por chuva, pedirem chuva. Pois só o Padre, só o São José, Jesus e Deus poderiam ter piedade do povo que estava perdendo a plantação, perdendo criação, perdendo muitas coisas ali por aquela seca que já estava há muito tempo. O Padre concordou com a procissão dizendo que se todos tinham fé, é claro, a esse ponto de rezar e impedir chuva, ele não via nada demais em realizarem as suas rogativas. Agora, pediu que após a procissão, todos voltassem à igreja para fazer uma missa, para reforçar o pedido, para que saísse de lá da missa debaixo de chuva. A fé ia fazer isso. E a procissão era feita da seguinte maneira, né? Penso que até os dias de hoje ainda se faz essa procissão no Nordeste. Todos rumam lá para o meio da caatinga, carregando grandes pedras e trempos na cabeça em sinal de penitência, rezando e rogando para que Deus, para que Jesus, para que São José mande chuva com muita abundância para todos, para toda a região. Eu me lembro até um trecho da reza que minha tia cantava para mim toda, mas eu só me lembro de um pedaço que era mais ou menos assim. Meu divino São José, eu estou aqui em vossos pés, dai-nos chuva com bonança, meu Jesus de Nazaré. E a procissão seguiam. Pois bem, a procissão terminou e todos, como combinado, foram diretos para a igreja, que o padre tinha pedido. O padre saudou a todos, valorizando a fé como forma de aproximação com Deus. Em seguida, ele passou a pregar sobre a fé que transporta montanhas. Falando exatamente daquele jovem lunático que caía no fogo, caía na água, que o pai levou para os discípulos tirarem o demônio que estava naquele rapaz, e eles não conseguiram. Mas Jesus chegou e tirou. E depois os discípulos questionaram a Jesus, por que nós não conseguimos tirar? E Jesus disse, por causa de vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Está no Evangelho de Mateus essa passagem de Jesus. Então, após a pregação, o padre José perguntou aos fiéis ali, Então, meus irmãos, todos aqui têm fé? Todos levantaram as mãos, dizendo que sim. O padre José, olhando serenamente para eles, disse, Se todos vocês tivessem realmente tanta fé, de que iríamos sair daqui hoje debaixo de chuva, como nós combinamos, me digam o porquê de ninguém ter trazido um guarda-chuva, uma sombrinha, ou qualquer coisa, simplesmente para cobrir a cabeça. Todos imudeceram, ninguém respondeu nada, e naquele momento voltaram os olhos para o chão. E o sábio padre continuou falando, Não fique constrangido, meus irmãos. Mas o que nós não podemos é continuar fazendo barganha com Deus, fazendo sacrifício, achando que Deus está interessado em sacrifício, que o santo está interessado em nossos sacrifícios. Eles querem o bem de todos nós. Nós temos é que agradecer a Ele, a Deus, por tudo, e pedir forças, pedir energia, para nós passarmos as provações da vida. Portanto, ao invés de nós pedirmos a Deus que faça o chover, vamos pedir a Deus que nos dê inteligência, que nos dê sabedoria, para nós aprendermos a viver nessa terra árida e difícil com os recursos que ela tem a nos oferecer. Pois ninguém nesse mundo está no lugar errado. E se nós vivemos aqui, é porque Deus quer. Roguem a Deus sobre quais animais devem criar, quais as lavouras devem cultivar, quais os frutos devem plantar, que estejam adaptados a essa região, a esse tipo de solo que nós vivemos aqui. Enfim, sejam resignados, peçam a Deus o que realmente é necessário para vocês, acreditando que Ele sabe o que cada um de nós precisa. Meus irmãos, continuou o padre José, a verdadeira fé em Deus não cabe questionamentos. Tenho certeza de que Ele nos mandará aquilo que realmente necessitamos para o nosso crescimento material, para o nosso crescimento espiritual. E não aquilo que nós desejamos para a nossa satisfação pessoal. Não existe essa troca com Deus. Se nós sempre pedimos que seja feita a vontade dEle, aqui na terra, como também no céu, se tivermos fé, saberemos que o que está sendo feito é, e acontecendo, é pela vontade de Deus. Agora, meus irmãos, podem voltar para suas casas, se liguem a Deus, pensem no que aconteceu hoje, no que nós falamos aqui, neste dia, mas solicitem que Ele mande para nós o que realmente necessitamos, não o que nós queremos. Todos voltaram para casa, um tanto cabisbaixo, mas refletindo sobre o que o bom padre, o amigo, o padre José, havia conversado com eles ali naquele dia. Não sei se foi coincidência ou não, mas após uns dois dias, conta minha tia Maria Angélica, que começou as chuvas. Os riachos começaram a botar água, como eles falam lá, os açudes e as cacimbas começaram a sangrar, os rios transbordaram, e a alegria estampou mais uma vez a fisionomia de todos ali, na minha cidadezinha de Patamuté. A fé transporta montanhas. Isso Jesus já nos disse. No entanto, nós precisamos estar conscientes do que realmente necessitamos. E isso, só Deus é quem sabe. Paz e alegria no coração, meus irmãos, e até a próxima! Tchau!